Tá legal? Tá feliz? Ótimo, tô feliz. Aproveitei bastante o Nordeste, conheci, conheci nas pernas da cidade. A nossa saudade da casa, saudade da cama, da doutrina, do livro, da trifonia, saudade da casa, lar, doce lar, saudade principalmente da família, saudade da barrinha do pai. Saudade do peixinho da mãe e saudade da chatechinha da Eliana. Tá legal, Caio. Foi muito gostosa a minha férias. Foi ótimo. Fala. Fala. Desligou. Fala, família, mãe. Fala, filha. Isso aqui, isso aí é pra trancar. Quando tem criança atrás e você não quer que as crianças abram o vidro, daí você tranca aqui, ó. Tá? Chique, né? Sabe o que eu acho que vou, né? Só que esse horário tá errado aqui. Tá horário de verão. São 15 para os 11. Aqui dá 11 e 44. Que solução, nega? Ah, coisinha pouquinha. Onde é que você tá? No nosso apê da praia. Hum. O que você comeu? É, peixar o curry. Ele tava, não, lá? Hã? Ele tava o curry? Tava. Tava uma delícia, né? Bem gostoso. Bem suado. Bem gostosinho. O que que aconteceu hoje? Viajamos. Foi assim que o Napoleão perdeu a guerra, sabia? Pegar essa bandeira de bichinha aqui. Tomar o escaflã. Por quê? Por que você vai tomar escaflã? Pra arrumar a vista. Hum. Legal. O cabo. Acabou. Bom dia, Ana. Bom dia. Você sabe bem dormir? Sim. O que é isso que você está? A Jurema. Termas de Jurema. Lugar paradisíaco, mediterranei dos pobres. Essa que você me ensina? Sim. Vamos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tomaram café? Fiquei café, hein? Fiquei café. É muita coisa, sai daqui com uns 4 quilos a mais. Vou só? É bom, 4 eu, né? 4? Não sei. Não, eu tenho que tirar o óculos. Você fica por causa de óculos, eu não posso. Não, não pode? Não, mas você fica perigo. Hã? Bom dia, bom dia. Ô figura, olha aqui a figura. Bom dia para todos. Que gracinha. Que gracinha. A gente está com uma cerveja com o cantador, né? Vocês estão no Jalreiro? Não, eu tenho que tirar o óculos. Não, eu tenho que tirar o óculos. Obrigado. E ver, 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 ver Här é ver O que é isso? Oi, Arê. Veio cansa-passa, né? Veio? Veio cansa-passa, né? Veio cansa. Cansa, mas essa água é fácil. E a lama, então? Você gostou ou foi da Índia? A Índia? A Índia, a Jurema. A Jurema. Jurema. A Índia Jurema, ó. Tita. O Arê gostou da Índia Jurema. Vai levar pra casa. E o Cristinal tá aqui atrás. Ali, ó. A Índia Jurema tá aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, por favor. Vem cá. A Jurema. Vem cá. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Aquele teu trabalho de Índia, Jurema, lá. Vem cá, Jurema. Vem cá, Jurema. Vai, olha lá. Olha lá, ó. Olha lá, o filho me beijando ele, ó. Olha lá, olha lá. Ah, mano. Tá certo. Mas essa moça linda ali, deixa eu ver lá. Você é parecida com a minha filha, sabia? É sim, é parecida não. Com a Eliana. Parece igualzinho. É a cara da Eliana. Parece mesmo. É, parece com a Eliana. É muito parecida com a Eliana. É, parece 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 com a Eliana. Onde que sai? Eu acho que aqui não tem saída. Tem, ali na frente. Aqui, ó. Obrigada, Eliana. É, não. Foi errado aqui, né? Porque ela caiu. Saiu. Olha lá. Não. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.